Música Companhia minha companheira, boa tarde Estou falando de um tutorial para vocês Agora vamos lá Beleza então gente, chega dessa voz sinistra Então trazendo mais um tutorial relacionado dessa vez a letreiros Para quem joga Porra, começou a ser nova agora disso Enfim, para quem joga Proton Bus Simulator Vai adorar esse vídeo Essa, esse vídeo Nossa, o português está uma beleza, mas tudo bem Vamos continuando Vamos continuando Tá, beleza, vamos continuar Caraca, não vou cortar essa merda não Enfim Bom, eu vou demonstrar aqui Uma coisa que eu vou deixar Disponibilizada para vocês E que quem quiser Pode estar aí, ó Baixando e editando Criando seus próprios leteiros Então aí na descrição Vai ter um link Que vai cair direto Nessa página Nessa página Nessa pasta aqui Essa pasta, ela tem o que? Ela tem o nome de cada pasta O que significa o que? São todas as que eu fiz até o momento Que estão aqui, ó E vai ter aqui Criar seu letreiro Então você vai ver a fonte Que eu estou usando aqui Que você vai ter que instalar no seu computador Ou sei lá, onde você quiser usar E a base do PST Que é essa que eu vou demonstrar aqui vocês Vou fazer um turno para vocês E também mostrar uma coisa Que legalzinho Que pode ajudar vocês aí Numa situação de API Pode ajudar Muito Enfim Então vamos lá Basicamente isso aqui foi bem simples de fazer Não foi nada demais Eu simplesmente peguei a fonte Copiei isso aqui Criei vários E criei isso aqui Isso aqui eu reduzi a capacidade A opacidade Para 8 7 Vocês podem estar variando aí 10, 9, 10 Fica esquisito Com fundo preto E aqui vai ter a laranja E a branca Ok? Isso aqui é a luz Tá? Para ficar dessa forma Igual o real E sem a luz Fica esquisito E aqui também é a mesma coisa Sem a luz Fica esquisito Beleza? Então já está tudo configurado E é só você clicar no qual você quer Vim aqui E clicar na letra Selecionar tudo E escrever o que você quer Vou colocar aqui por exemplo 666 Agora para o pessoal não falar Eu sei que o nego já ia comentar Nossa menino do capeta Mas aí vai Eu vou colocar aqui Retro Kill Zero FJB É só o nome Isso aí você vai colocar no nome da linha Vou apertar CTRL T aqui Eu vou arrastar Opa! Vocês viram que bugaram Isso aí não sei porquê Mas parece que a fonte está se dando esse bug Mas É aí que eu ia mostrar para vocês Quando acontecer isso Vocês precisarem Reduzir um pouco a fonte Para os lados Porque vocês não precisam mexer na parte de cima Horizontal, vertical Horizontal no caso E vocês vão fazer isso aqui Então A solução para isso É fazer o que? Com dois cliques aqui Depois do nome Quer dizer Ou com o botão direito Brain Options Você vai dar alguma coisa Na opção Se estiver usando inglês Vocês vão ver essa página Segura no botão alt Vão clicar aqui E vão arrastar um pouquinho Não tanto Porque senão fica esquisito Arrastou um pouquinho Resolvido Tá aí o letreiro pronto É só você salvar É bem simples Em fale Save Ace E seleciona aqui PNG Beleza Aí coloca o nome que você quer E tal E depois vocês vão selecionar Lá no letreiro do jogo Ok? Então pessoal É Vocês vão Praticamente ter uma facilidade enorme Para fazer isso aqui E essa fonte aqui Ela traz uma proximidade Muito grande Do real Então Vocês podem estar fazendo A reforma que vocês quiserem Da sua cidade Seu bairro Não sei aí Beleza? Então Dá aqui like Não deixa que não Reposte Eu não faço aqui Para vocês Com muito carinho Não fez nem isso O que vocês vão ganhar Com essa porra De botão Inscreva-se ali Vocês estão pagando conta? Não estão Então se inscreva Por favor Eu agradeço Fui Fui E aí